Olha aí, rapaziada. Olha aí a nossa fieira aí, rapaziada. Olha que coisa linda. Fala galera, beleza? Pesca rural na área. Tô aqui com o Milhão, fazer uma pescaria rapidinho pra vocês. Vou usar aqui, ó, três varinhas telescópia, uma de dois metros, uma de dois metros e setenta e uma de três e vinte. Beleza? Vou fazer essa pescaria pra vocês aí. Rapidinho, no Milhão. Vou pegar uma tilapa aí, só pra divertir um pouco. Gosta desse tipo de pescaria? Caraca o dedão no like, se inscreve e vem comigo. Bora pescar. Tilapa selvagem nativa de represa. E hoje eu vou mostrar os peixes na fieira pra vocês, né, rapaziada. Vai ser na fierona. Fierona caipira. Olha aí. E a ponta, rapaziada, ó. Essa selva nova aqui já tá dando muito resultado, ó. Só tem que ficar quietinho na beira do barranco, rapaziada. E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Olha o tamanho do tilapão O que é isso? 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 O que é isso?